Olá, vamos voltar a Buenos Aires, onde a repórter Gabriela Noronha conversou agora há pouco com o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, que também vai participar da reunião do G20. Vamos ouvir. Bom, o G20 é um ambiente de consertação de políticas entre os países com a finalidade de desenvolvimento econômico, de aumento dos negócios, de aumento dos fluxos de comércio e de investimento entre os países. E a posição tradicional do Brasil tem sido sempre de fomentar o entendimento entre os países que compõem o G20 e assim também nos demais fóruns internacionais. A posição do Brasil é sempre de fomentar o multilateralismo, fomentar o livre comércio, fomentar o livre fluxo de recursos, de fatores, de investimento. Então, o G20 será mais um momento em que a posição brasileira buscará o entendimento com os outros países no sentido de melhorar os fluxos comerciais e de capitais entre os países e, portanto, melhorar a situação econômica do Brasil e dos outros países que compõem o G20. Amanhã tem também a reunião informal dos líderes do BRICS. A gente tem alguma expectativa, tem algum assunto que vai ser tratado nessa reunião que a gente possa falar? O BRICS também tem essa natureza de desenvolvimento econômico, de integração entre os países. Então, a reunião paralela do BRICS, na verdade, é um momento de entendimento entre os países que compõem o BRICS para, digamos assim, um ensaio para a reunião geral do G20. Vamos continuar acompanhando a chegada das autoridades na reunião do G20 em Buenos Aires. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.